Oi, esse aqui é o SQS, o podcast da Revista Oeste, que você já conhece, e hoje a gente tá trazendo aqui uma espécie de um devistro da gastronomia, um francês que veio pra descobrir a nossa culinária, o cara que descobriu absolutamente tudo sobre a culinária brasileira, o Olivier Anquier, não preciso nem apresentar, é só olhar pra ele, todo mundo já conhece, e deu a honra de vir até o SQS hoje pra conversar com a gente, muito obrigado pela sua presença. Eu que fico lisonjado de estar aqui nessa mesa com vocês dois aqui na minha frente. Imagina, e trouxemos a Paula Leal, a grande âncora do Sem Filtro, que estava na primeira edição da Revista Oeste e na primeira edição do SQS também. É verdade, é um prazer, tava morrendo de saudade de sentar aqui nessa mesa, bater um papo. Nossa convidada permanente. Muito obrigada, uma honra estar aqui com você mais uma vez, e agora aqui pra bater um papo de gastronomia, viagem, enfim, vai ser ótimo. É isso aí. Sai um pouco da política, né? É isso mesmo, muito obrigado por você ter vindo. Aqui não. Aqui não, né? Pô, Olivier, eu realmente, eu tava conversando com você antes, eu perdi a conta do que você faz, o que você já fez, é um trabalho impressionante mesmo, e eu queria começar perguntando da sua infância, cara, começar pelo começo, porque eu sei que você nasceu num subúrbio de Paris, né? É o subúrbio, que a gente chama de banlieue, na época, depois virou subúrbio, né? Virou, virou periferia, virou, que era bem diferente na minha época, e fui completamente por acidente. E fui devido a um acidente que eu nasci naquela cidade de Montfermei, que é uma cidade a caminho de Paris vindo da casa da minha avó, que era, que ficava essa casa em Champogé. Champogé, um pequeno grupo de casas pertencendo ao município de Boissy-le-Châtel, um vilarejo, típico francês, igreja, praça, escolha, prefeitura, ferro aberto, le marché, enfim, aquele vilarejo tradicional farisense, da região ao norte-este de Paris, entre a região parisiana, e a região da Champagne, no meio, tem uma região que se chamava, ou que era o celeiro da França, que é a Senemarne. Senemarne, também chamado de La Brie, que é a região do queijo, e contei o seguinte, minha mãe grávida, meu pai tinha um scooter, são aproximativamente uns 70 quilômetros de Paris, minha mãe começou a, vamos direto para Paris, meu pai era médico, generalista, anestesista. Voltou lá na scooter? Ele trabalhava, não, ele atendia como generalista no Hospital Junior, Avenida Junior, em Montmartre. E então, a caminha de lá no scooter, caiu, perto, perto, lá no município de Mofermei, caiu no canivô rural, né, canivô é a beira da estrada, do interior, que é onde passa as águas, não de esgota, água de chuva, caiu ali, é cheio de grama, é ali que a gente cata, o catávamos os escargos, pra depois, e caiu, e então, a viagem parou aqui, e pra mim, a viagem começou ali, no hospital de Mofermei, onde nós não tínhamos nenhuma ligação de família, nada, é puro acaso. Que louco. E então, hoje em dia, é efetivamente subúrbio de Paris. Sim, sim. Nossa, então você nasceu, consequência de um acidente. Não, eu ia nascer de qualquer maneira, tá? Sim, claro. É certo, certo. Eu estava a caminho, eu sou que não estava previsto nascer naquele lugar. Olha, a gente vai falar muito sobre derastronomia, etc., mas tem um lado do Livê que a gente vai mostrar hoje, que talvez você não conheça, a gente vai mostrar no final do programa de hoje. Você deve estar sabendo o que é, mas não pode, é segredo. Podemos dar spoiler aqui. Não pode dar spoiler. Vamos segurar. Nem eu sei. Vamos aguardar. É, nem a Paula, é verdade, nem a Paula sabe. Então... Bom, mas aí você nasceu por esse acidente, e aí você... Eu respondendo a pergunta, então você nasceu no subúrbio, porque eu expliquei. Agora, toda a família do meu pai é da região do Val do Rio Loire, e toda a família da minha mãe é da região de La Prix de Coulomiers, Boassil-Châtel, que inclusive Boassil-Châtel foi a minha primeira escola. Tudo o maternal não existia na época, mas, principalmente no subúrbio, no interior, porque aí já é interior, é campainha, né? Rural. É o meio rural mesmo, né? E a escola ficava a três quilômetros da casa da minha avó, onde minha mãe e meu pai, quer dizer, minha mãe moravam conosco, meu irmão e eu, quando a minha avó faleceram, herdou dessa casa, ela era filha única, então fomos morar lá. E meus primeiros anos de escola foram lá, e meu tio-avô, que dizia o irmão da minha mãe, era padeiro em Boassil-Châtel. Olha só. Ah, o seu tio era padeiro? Primeiro, geração de padeiro na família do lado da minha mãe é o tio Gil. E você ia lá acompanhar a fabricação de pão? Depois, a gente acordava, a gente acordava, não, o meu pai puxava a gente pelos pés para acordar a gente às cinco da manhã para ir lá na padeira do meu tio para a gente checar as baguettes, ver se ela estava no ponto de ir para o fundo, que dizia, é uma maneira de falar, mas a gente convivia com essa vida, era o padeiro da cidade, o padeiro já se fica do lado da escola, a escola é na Praça do Vilarejo, que dizia, tem a igreja, tem a igreja, tem a igreja, pá, tudo aí. Então você nasceu com o cheiro do pão, já, você já teve... Você falou tudo. É. O cheiro do pão é algo que para mim é muito presente. O canto do pão que saia do forno, essa sinfonia do pão que, ao sair do forno, saindo de um calor intenso para uma temperatura frica, uma temperatura ambiente, faz a casca craquelar, e isso é uma música. Eu conheço bem todas as sinfonias. De pães? É. Tem diferença de pão francês, pão brasileiro? Tem, claro que tem. E qual é o segredo do pão perfeito? A autenticidade ao fazê-lo. Seria isso. Tem vários tipos de pães perfeitos. Sim, sim. Como tem vários tipos de personalidades. É isso aí. Agora, Olivia, vamos voltar para a França, porque você saiu, eu estava lendo, você saiu de casa muito cedo, uns 16 anos. E aí, foi vender frutas? Primeiro, não. O que foi essa experiência aí? Nasci por acidente. A seguir do acidente, não por acidente. Mas não deixou de ser um acidente, o fato de eu estar vivo, no sentido de que não era previsto. E, por não ter sido prevista, em 1959, a minha mãe não tinha com planejamento de vida, de ter, na idade que ela tinha, 17 anos, ter um filho. E, então, a minha chegada não era aquela chegada esperada. Sim. Eu estou carregando isso até hoje. Minha mãe está viva, é padeiro, na Austrália, tal. Em Sydney. E a gente tem uma... Há 63 anos, eu tenho uma relação muito particular com minha mãe. Tenho relação com ela, mas muito particular. devido que, há 63 anos atrás, não era previsto eu estar aí. Aí, toda a minha... Contrariamente aos meus outros irmãos que vieram depois, né? Meu Loíque, que tem três anos mais jovem que eu, já veio, já desejado, a minha irmã também, assim sucessivamente. E, então, a minha, desde muito jovem, depois do primário em Boassil-Chaterra, na escola do Vilares de Boassil-Chaterra, com o meu professor, o Claude Chayé, com quem eu teve o privilégio, o destino, eu fui muito generoso, fazer com que eu pude fazer um programa do Diário do Livier, com o meu primeiro professor, o Claude Chayé, lá em Boassil-Chaterra. Eu fui lá, junto com minha filha, que nós conversamos agora há pouco, de 30 anos, que foi um momento muito emocionante, porque ele ajudou muito para ser o homem que eu sou. Eu apanhei muito, porque na época apanhava, não sou dos pais, como também dos professores, mas aprontei muito, mas graças a ele eu aprendi muitas coisas da vida. Em dois anos de escola com ele, que é os dois anos de primário. Aí, depois de seis, dois anos, eu fui internato de jesuíta a minha vida toda, até 15, 16 anos de idade. E sempre a 500 quilômetros da casa da onde moravam os meus pais. Meus pais moravam em Paris, eu, a 500 quilômetros. Só visitava duas vezes por ano os pais? Nas férias. Quem me trazia para a escola, depois das férias, para o internato, era a minha mãe, de moto. Eu, na garupa. Ah, sua história com moto é realmente... Vem de longe, vem de longe. Vem de champonjei, quando o jardineiro vinha cuidar do jardim da casa da minha avó, que eu e meu irmão e eu, a gente subtilizava, a gente pegava emprestado a mobilete do jardineiro para ir nos campos de trigo brincar de duas rodas com motorizada. Então, é aí que vem minha... Não sou meu prazer de dirigir moto, que é de família, que é da minha mãe, depois do meu pai, que eu comentei, mas também esse lado fora de estrada vem da mobilete do jardineiro. E que faz com que, até hoje, eu tentei fácil, né? Este ano vai ser difícil de fazer, porque teve um acidente justamente no jardineiro dos sertões, e que me estragou um pouco o braço, momentaneamente. Mas é isso, então, tem tudo, tem porquê, tem raízes. Sua mãe chama Miriam, né? Miriam, com Y. Sim. Eu queria pedir para a produção, tem uma foto de um sanduíche. E quando vocês puderem colocar aqui... É que a gente é vizinha. Ah, vende o sanduíche? Vende esse sanduíche? Claro. Tudo que tem embaixo daqui, somos vizinhos. São memórias afetivas. Acho que é esse daqui, que você disse que é o sanduíche favorito da sua mãe, é isso? Não, é a criação da minha mãe. Criação da sua mãe. Primeiro, o pão e o P72, que é esse pão aí que é um processo de fabricação de massa único, nós, criação da minha mãe e que eu faço aqui, que é uma massa de pães, de pão de fermentação lenta. Eu faço a massa hoje, eu vou assar essa massa daqui a três dias. Fermento durante três dias, sem utilizar a madre, o au levain. O levain, que é delicioso, mas que tem a particularidade de dar acidez ao pão. É uma característica de crosta muito dura, grossa, delicioso para nós, mas não para todos. E que, uma vez que passou do tempo de crostância, ele fica um pouco, tem que ter mandíbulos fortes para comer. Esse, não. Ele é fermentação lenta, usa uma iscasinha de fermento biológico, que não deixa de ser natural, porque biológico é um ser vivo. Como se não é fermento químico, é um ser vivo. A gente, em vez de colocar numa receita tradicional de pão, 20 gramas por quilo de farinha de fermento biológico, para lançar, eu coloco 2 gramas por quilo de farinha. É só para lançar, que nem aquela faíche que dá a impulsão, né? A massa é aí de fermento, naturalmente, durante três dias. Três dias depois, eu corto e faço o meu pão. Então, esse se chama P-72, que é o nome de submarino alemão, né? Pelo jeito, né? Não, é pão, 72 horas de fermentação, P-72. Parece submarino, né? E, então, esse P-72, ele é de azeitona, azeitona preta, do Chile, azapa. E, dentro, nós temos queijo de cabra, tipo uma ricota de queijo de cabra. Tomás de confitado, pequeno, que se é tomás de cereja confitado, brotos e um pesto de salsinha. É matador. Então, como vegetariano, eu posso comer esse seu. Esse é seu. Maravilha. Pô, esse é seu, o da boa. Esse é seu. E tem outro, que é para aqui, além de vegetariano, que é o bocaina. Como é o bocaina? Tá, eu estava com curiosidade de saber. Então, o bocaina é hummus, delicioso, caseiro, é uma ratatouille de cogumelo, pesto, tomás de confitado. Esse é para o vegano. É, não, é... É, porque não tem queijo, né? Então, você falou, a vegetariana e vegana não é a mesma coisa? Não. Porque eu pensava que era macrobiótico. Macrobiótico. Não, é... Como é que você lida com todas essas variantes hoje em dia, Olivier? Então, é isso que as pessoas me falam. Vamos, Olivier. Olivier, você não faz um pão sem glúten? É, isso. Um queijo sem lapidose. Olha o que está escrito aqui, ó. Aqui está escrito padê, não está escrito médico. Eu não consigo chamar isso de vegano. Eu não consigo chamar isso, o bocânio de vegano, essa daí, de vegetariano. Parece remédio. É um sanduíche. É um sanduíche. Você escolhe o que você... É um sanduíche. Agora, não tem. Ah, mas tem, sim? Tem. Pronto. Não gosto de colocar esse tipo de etiquetas. De rótulo, assim. Mas é importante que você... Pois é. É importante que você... Mas você não está vendo... Quase a todos. Eu sou padeiro e faço farinha com... Sim, sim. Farinha de trigo. O mundo tem essa onda de... Sem glúten, sem lactose, e a pessoa é alérgica, não pode. Eu respeito isso. Só que não me peça para fazer um pão que não seja com farinha. Eu sou padeiro. Você está entendendo? Tudo, né? Farinha, acho que não. É, hoje em dia... Seja glúten, não sei... É, mas bom. Não é médico. Pronto. Eu fico brincando, mas de fato é. E como chama esse sanduíche, cara? Como que chama esse sanduíche? Como que o quê? Como chama esse sanduíche? Miriam. Miriam? Você é uma Miriam. O nome da minha mãe. Ah, que maravilha. É a minha mãe que inventou. Ela inventou a receita do pão, ela inventou essa mistura, esse sanduíche. E a gente encontra o Miriam aqui embaixo, aqui no Conjunto Nacional. Muito bem. Inclusive, eu agradeço a vocês me convidarem por eu ser vizinha de vocês. Eu não sabia, de repente, você falou... Eu não sabia, você não sou vizinho, vem aqui, tal, tal, tal. Falei, claro. Pronto. Boa relacionamento com o Vivi News. Importante. Importantíssimo. Agora, conta, já que a gente está falando de pão, entramos na conversa do pão, conta a tua experiência com a padaria lá no centro. Como é que foi? Então, a padaria, ela abriu em 2016. Tinha um conceito diferente, né? Então, aí que está. Exatamente. Mundo Pão do Livier nasceu... Eu não queria mais abrir padaria. Eu já teve duas experiências de padaria e loja que não foram boas. A primeira, em 94, a primeira, a primeira... Não foi bom porque eu tinha um sócio com quem realmente foi trágico a separação, mas que foi o alicerce de tudo, né? Desta padaria, realmente, eu iniciei um capítulo novo da minha vida e o que faz com que o universo da panificação, continua sendo a minha coluna vertebral. Aí, depois disso, anos depois... Aí, fui para o Pão de Açúcar, sensacional, com os lados bons e os lados menos bons de estar trabalhando dentro do universo, que é o universo supermercado. Escala, né? Escala, não. É muito particular. A minha visão de mercado, a visão de... É muito particular, mas fui uma experiência, foram 15 anos no Pão de Açúcar, até os franceses compraram. Aí, uma vez que os franceses funcionaram, os franceses não se suportam no outro. Assim, com o... Demorou dois anos, aí em 2012 eles pegaram, em 2015 eu fui o último dos moicanos do universo do Abílio, do Abílio de Niça. Ele tentou se preservar ali? Não, ele não tentou, não, ele saiu e entregou tudo em 2012, mas demoraram dois anos ainda, não, três anos para me tirar, mas em 2015, fui agradecido para falar. Enfim, aí, em 2002, eu abri a segunda padaria, a loja, que foi na Praça Buenos Aires, num edifício chamado Paquita, edifício modernista, lindíssimo da Praça Buenos Aires, onde eu morava no décimo andar, já há dez anos. Então, conhecia todo mundo, conhecia o cabeleireiro que estava no salão de baixo, o cabeleireiro de bairro, que é meu cabeleireiro até hoje, que se chama Elmute, que... com que eu cortava meu cabeleireiro, um belo dia, meu livre, eu estou saindo daqui. Falei, você saindo daqui, você está aqui há mais de 40 anos. É, pois é, mas eu vou na rua Rio de Janeiro, onde eu comprei há alguns anos atrás, até construir meu salão, vou para lá. Falei, então, meu, eu vou pegar seu espaço, me apresento o proprietário e vou fazer minha padaria. E, minha segunda, eu fiz o onqui. E foi, assim, um empreendimento, assim, onde eu estava, como tudo que eu faço, envolvido, mas até ficar às duas da manhã, porque todo o conceito não tinha decorador. A maioria das coisas que eu fiz na vida não tinha arquiteto, a não ser para ver a parte técnica, energia, esquema de energia, hidráulica e sustentação, chamando, então, engenheiro específico, mas toda a parte de conceito vem aqui. Aqui você tem um lado arquiteto do pader, você tem o lado decorador do pader, tem o lado poeta do pader, tem o lado fotógrafo do pader, tem o lado, tem muitos lados, assim, dependendo. Mas, enfim, então, eu faço, e quando eu peguei esse espaço, que era muito feio, eu nunca fez nada, chega um momento que não fez nada para melhorar o visual do seu salão. E, então, estava caindo em meio de criptude, né? Ah, e quando eu peguei, o que eu fiz? Primeira coisa, esse meu estilo, eu gosto de história. Eu gosto de pessoas que, ao estarem em contato com ele, você sinta que tem história. E eu contar com ele faz com que essas histórias começam a aparecer dele, eu gosto disso, eu gosto de objetos, por mais singelo que ele seja, ao vê-lo, ele conversa com você, ele tem uma história, você sinta que tem alguma coisa. E o valor dele não é um valor em dinheiro, não é, mas o valor de história que ele tem para contar. E tem que ter a sensibilidade para ver isso. Então, eu gosto disso, eu gosto de espaço, de lugares que contam histórias. E, então, eu estava nesse prédio, prédio lindíssimo, e de uma época particular, modernista, que é o conjunto nacional também, não é por acaso que eu também acredito que eu esteja aqui, o destino sempre me colocou frente a essas oportunidades, eu acredito que você chama isso, né? E eu decidi realmente trazer nesse espaço um conceito já de padaria diferente, por ser um lugar diferente, num bairro diferente, e dentro de uma arquitetura diferente. Eu realmente fiz um lugar lindíssimo. Lindíssimo. Eu consegui trazer dentro do espaço detalhes pequenos que viraram imagens assim, batendo no olho, que dava personalidade ao lugar. Por exemplo, esse prédio tinha três elevadores, A, B e C, são as colunas de apartamentos. E, no A, onde eu morava, tinha um espelho grande, retangular, e no canto do espelho, nos quatro cantos, tinha um desenho dos anos 40, 50, do arquiteto, do artista que fez, né? E que bem representativo da época. Peguei uma folha de papel, que nem essa, peguei um lápis, coisa de escola. Colei e passei o lápis para roubar esses traços. E aí fiz um agrondissement plautado, né? Para ficar maior, maior, e de fazer um metro e cinquenta por um metro e cinquenta, coloquei no chão, que eu fiz tudo o chão de granulite, e redesenhei esse desenho do canto, tamanho de um cinquenta por um cinquenta no chão, no granulite. Granulite beijo, cor de areia, e esse desenho, cor de vinho. E, coisa de louco, viajante. É hora que eu não fumo, hein? E, meu, eu, duas da manhã, eu, quando fui feito o granulite, com uma agulha, duas da manhã, tirando as impurezas do granulite beijo, tendo invadido o traço, para ficar perfeito, sabe? Está lá até hoje. Fiz a mezzanine, que já tinha, mas refiz inteira, corrimão, corrimão, a escada, para subir, né? O que tinha de escada era horrível. Fiquei meses procurando uma escada. Um belo dia, eu tinha uma coleção do artista francês, um ator francês, chamado Louis de Finesse. Sim, sim. Eu tinha os videocassetes da coleção do Louis de Finesse. Ele era um ator humorista, assim, um ícone francês. E aí tinha um filme dele que eu não conhecia. Estou lá uma noite, Oscar, enfia a fita no manitoscópio, videocassete, e aí eu fico assistindo ao Oscar, acontece em Paris, o apartamento, ele meio louco. E, de repente, naquele apartamento, atrás dele, eu vejo uma escada suspendida com os cabos. Minha escada! Ela! Pum! Pousa! Desenhei aquela escada, eu gravei essa escada, todos os detalhes, tudo, tudo, tudo. Eu reproduzi essa escada, ela está lá até hoje. Até hoje, essa escada está lá, eu que fiz, eu que concebi. Você é um arquiteto disfarçado também. É isso que eu estou falando, eu vou lá do arquiteto do padeiro. É hora que eu sou péssimo para desenhar. Mas você está falando dessa padaria, dessa do centro, essa que você... Não. Não, essa do Cabanereiro. Da Praça Benozar. Do Cabanereiro. Do Praça Benozar. O espaço existe até hoje. E o que virou essa? O negócio para não cair o guarda-corpo da mezanina, mesma coisa, que nem a escada. O que tem de guarda-corpo é muito feio. O que eu vou colocar ali? O que tem de dentro do... É um belo dia de escuta ali. Ingenópolis, atrás da FAP, eu vejo uma casa, tum! Aquelas grades que eles fizeram, de proteção para não ter invasão. Eu vejo o negócio de ferro, assim, tá, 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 pum! Fotografei, na época não tinha celular, fotografei com aquela máquina que eu tenho até hoje, que eu faço fotografia, por isso que eu faria o lado de fotógrafo do padeiro. Fotografei, chamei meu serralheiro, falei, eu quero isso, dá para... Dá. Está lá. Lindo. Enfim, e perdi também essa padaria, duas primeiras padarias perdi, porque lá na segunda, o ser humano é terrível e cruel... Você tinha sócio nessa segunda? Não tinha sócio, mas tinha vizinhos e estava num bairro complicado. Mas principalmente vizinhos, e quando, o que a gente falou, quando você brilha, você incomoda. E quando você cria, quando você faz, quando você constrói, quem não constrói tem tendência que ele te destrui, porque você incomoda. Você está entendendo? E eu sofri disso, ao ponto que chegou uma hora, que um dia, às sete da manhã, eu morava no prédio, desci, às sete da manhã, abri a padaria, esperei que todos os funcionários chegassem, quando todos os funcionários chegassem, fechei a porta e falei, gente, fechou. E vocês sabem porquê, eu não aguento mais. Então, fechou. Fui em dezembro de 2005. Fechei. Processei o condomínio. Eu resolvi essa situação 14 anos depois, logo depois da pandemia, em 2021, no final de 2021. Ganhei. Mas o problema é que eu já tinha vendido a minha casa, o meu apartamento, para poder pagar a conta da terceira padaria, que é essa da Prada da República, que fechou por causa da pandemia. Mas, voltando à pergunta que você me fez, era um conceito diferente da República. Tudo existia. Todo mundo, não, padaria, todo mundo já fez tudo. Ou é a padoca brasileira, tradicional, ou então é a casa de pães, botica de pães. Também eu me tirei aqui. Falei, não, eu não quero nem ser padoca, nem quero ser, vou inventar algo novo. Eu tenho essa particularidade. Sim. Eu queria saber... É pão, é pão. É padaria. Mas é diferente. Que nem o espaço aqui no Conjunto Nacional. É um espaço de atendimento, café, padaria. Compre que não existe, que não existe. É o mundo do povo de Olivier. Eu sou diferente. Mas, Olivier, uma dúvida que eu tenho... Por que o Brasil? Por que você resolveu vir para o Brasil, morar no Brasil? Então, eu não... Que me parece que você foi para Jericoacoara, de cara. Não, não, não foi. Jericoacoara foi mais de 10 anos depois. Não. Eu vejo... Foi para a minha terra também. Foi lá para Santa Catarina. É verdade. É verdade. Segundo eu já vou lá mais. Então, respondendo a sua pergunta, eu não saí da França. Quando eu veio para o Brasil, não estava saindo da França. Não estava o fugindo, o porque não estava vendo futura para mim na minha terra, no meu país. Não, o porque eu estava querendo viver uma aventura. Não. Eu veio passar um mês de férias no Rio de Janeiro. Era isso. Eu tinha 20 anos de idade. Fui a primeira viagem que me fazia atravessar o oceano. Nunca tinha feito, em 20 anos de vida, de família classe média alta, que meu pai era médico e tal. Na época, ser médico na Europa e na França era, que nem professor, era muito prestigioso. E, profissão liberal, meu pai realmente proporcionou uma vida de classe média alta. Pagar o seminário não era barato, por mais que internado, mas, enfim. Aí, eu nunca tinha viajado, atravessado o oceano. Primeiro passagem de avião, atravessando o oceano, para outro país, outro continente. Fui, com 20 anos de idade, com o meu dinheiro, que eu ganhei do meu trabalho. Eu fui para onde? Para o Brasil, passar o mês de férias no Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Por que o Brasil? Por causa de que... Isso foi em 79. Porque, em 77, eu era disco-jockey em Paris, e, no final de 77, apareceu lá em Paris um louco carioca brasileiro, chamado Ricardo Amaral. Ah, olha só. Famoso. E, o Ricardo Amaral se aproveitou do fechamento, por causa da mudança imobiliar desse espaço que fica no chão de dizer que hoje se chama Galerie du Lidot. O Lidot estava na porta dessa galeria, e o empreendedor imobiliário ofereceu para eles outro local, para transformar, então, todo esse espaço na Galerie du Lidot, e, até as autorizações alvaradas e tal, o espaço do Lidot, tudo montado, ficou livre por dois anos. Ricardo Amaral apareceu e falou, eu quero pegar isso por dois anos. Se stop, top, pá, pá, pum, fez um contrato de dois anos, e não teve que fazer nada. Estava tudo lá, só teve que colocar luz. Tinha os palcos hidráulicos de madeira, estava corrida, subia e descia, porque o Lidot era uma casa de revue parisense, muito famosa, que nem Moulin Rouge, que nem a Creziote, muito famosa em Paris. E, então, ele aproveitou isso, todos os assentos, tudo, tudo de veludo vermelho, tinha tudo. Pegou tudo isso e montou uma casa noturna efêmera de dois anos. Ficava no número 78 do Champs-Élysées, 1978, chamou de O78. E o Ricardo mudou a vida noturna parisense, por dois anos. Eu era disco joguei logo embaixo na Rui de Berri, Rompou-a-des-Chans-Élysées, numa casa que foi o DJ inaugurador, foi o primeiro DJ dessa casa que tinha inaugurado, há algum tempo, um ano e pouco atrás, que era uma, para o jet set parisense, era uma casa muito, 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 vinha logo depois de Castel e Regina, pela juventude da casa, mas era o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de público, e, de repente, o Ricardo abriu no 78 e disse que foi uma boa noite de Paris. E, como eu estava do lado onde eu trabalhava, meus dias de folga, e, depois que eu fechava a minha casa, eu ia para lá, e o que ele colocou naqueles palcos? Bailarinas e bailarinas brasileiras, carioca, cheia de plumas. Eu mergulhei nas plumas por um ano. Aí, quando eu tive que pegar meu mês de férias de um bom trabalhador e tal, eu falei, eu tenho que ir nesse país, nessa cidade. Menor dúvida. E, então, fui para o Rio de Janeiro. E, ali, fui mágico. Porque, passei um mês na praia do Arpoador, encontrei o meu melhor amigo, que é minha amiga até hoje, que era francês. Eu não falava uma palavra de português. Eu era gringo na praia do Ipanema, sapato do Oxide na praia, na areia, camisa vermelha, manga curta. Gringo, de longe, você via que eu era gringo. Aí, eu não falava, e, de repente, eu ando na praia, e eu ouço alguém falar francês, eu viro, vejo uma família, um grandalhão loiro, uma mulher brasileira carioca mesmo, e duas pequenininhas menininhas, um nenenzinho e uma menininha que tinha, assim, com a idade da minha filha, até menos da Olivia, aí, falando francês, aí na praia. Eu sou francês, eu sou francês, tal, tal, tal. Virei amigo dele. Na época, o Patrick, o Leto Martin, era vice-consul da França, no Rio de Janeiro, e viramos amigo. Ele me tirou do hotel, me colocou no quarto de empregado do apartamento que ele tinha na Vera Souto, que ele tinha um apartamento de frente para a praia, quarto de empregado, como todos, eu estava lá, como francês, e não tinha empregado em casa, porque a gente não vive com essa... essa... realidade cultural, não é? Eu estava vazio, saí do hotel, veio aqui, virou amigo, não é? Aí, então, eu fiquei mais um mês, mais um mês, três meses, esticando o dinheiro que eu tinha trazido para passar o mês de férias, que era franco, mas aí na época dá, porque, realmente, um franco valia para muitos, nem me lembro o dinheiro da época, como se... Era um cruzeiro. Era um cruzeiro. Enfim, não, eu acho que era... Enfim, e isso que, depois de três meses, eu me olhia no espelho, eu devia estar claro, que você está ficando. Por quê? Por que eu decidi ficar no Brasil? Por quê? Por causa de vocês. Por causa de vocês brasileiros. Obrigado. A maneira, o jeito que o brasileiro tem de encarar a vida. Fui tão contrastante com os meus vinte primeiros anos de vida, falei, meu, é isso que eu quero para a minha vida. É isso, o contato, ou tocar, ou falar, sabe? Sim. Sem essa barreira, essa defensiva, essa barreira, essa frieza. Não. Essa coisa humana, esse bom humor constante, até mesmo enfrenta essa adversidade. É muito praticante. É o único no mundo. O brasileiro é um povo único no mundo. Eu virei e falei, é isso que eu quero para a minha vida. fazendo com que 30 anos atrás eu virei brasileiro e hoje eu sou brasileiro de origem francesa mesmo. Você se naturalizou brasileiro? Sim, há 30 anos atrás. Estou há 44 anos aqui e sou naturalizado brasileiro e sou brasileiro antes de ser francês. Sim, nossa. Pô, e você, eu queria pedir para a produção colocar a capa do livro com o Fusca Verde que você, eu fiquei impressionado até os dados do diário do Olivier, que são Nossa, olha só. São 10 anos. Não mudei nada, né? Você viu? É. Então, 10 anos de viagem, 21 estados percorridos, 16 capitais, 7.711 fotos, 1.000 receitas, 327 mil quilômetros rodados, 54.500 litros de gasolina, oito jogos de pneu, cinco solas de sapato e nenhum acidente, né? E eu, eu acho incrível também, cara, que eu tive um Fusca muito parecido com esse. Era igual. Eu moro no centro, ele mora no centro. Ah, ele permanece com você. Continua. Eu não saio mais com ele, porque o artista está insuportável. Eu saio na rua com ele, soltei o olho para ele. Em casa eu tenho o artista. Mas você dá uma voltinha com ele de vez em quando? Não, de vez em quando, se ele quer saber, eu vou falar. Tem uma coisa para vocês aí de primeira mão. Nunca falei isso assim. Vai voltar. É. Na ativa. Vai voltar. Um dos melhores carros que eu tive foi... Mas não na televisão, não. Sim. E agora eu não vou estar mais sozinho, não. Ah, então... Ao meu lado vai estar Adriana, e do outro lado vai estar Olivia. viagem. Olha, vai ser em família essa viagem. E a gente vai... Você viu essa descrição aí? Você pode imaginar que eu fiz a descoberta de centenas de personagens maravilhosos por todo o Brasil. muitas histórias. E a ideia é... Eu tenho muito material, muita coisa. Você não colocou tudo nos livros, nos seus programas? Tem muita coisa ainda para... Muita coisa. Que coisa incrível. E então, eu vou fazer uma seleção de personagens, eu não sei se eles estão vivos, não, aonde eles estão, mas a ideia é reencontrar eles. E de fujo, como eu sempre fiz, reencontrar eles sem que eles soubessem. E reviver numa nova aventura, uma nova história com eles. E isso para ser apresentado, não na televisão, porque a televisão passou. Ou estamos vivendo num outro mundo. E isso que nós estamos fazendo agora, que é um podcast, é uma das novas realidades. É, o formato de rede. E, como sempre, existe algo, vou me inspirar desse algo para criar algo que ninguém fez. Eu vou criar alguma coisa com tudo isso que vai ser para a internet. Não necessariamente YouTube, como a gente tem costume. Eu estou criando ainda isso. Mas o alicerço, o conteúdo, a alma, eu já tenho. E o Fusquinha vai junto. Lógico. É o... Lógico. Agora, escuta, você viajou o Brasil inteiro, né? Assim, a gente tem culinárias diferentes em várias partes do Brasil. Muitos Brasis. Muitos Brasis. E acho que a gente explora pouco, né? A riqueza culinária brasileira. O que mais te chamou atenção, assim, de Cerrado, Norte, Sul, Nordeste? Bom, é muito difícil o que eu achei melhor, porque eu não gosto de discriminar. Não gosto de discriminar, não sei se ninguém... Ou uma coisa que você descobriu que não... Toda a personalidade tem seu brilho, tem sua história, sua particularidade. Agora, eu vou pegar o outro caminho para responder a sua pergunta. Não vou dizer para você qual é o melhor prato, porque para mim não tem melhor prato, como não tem uma melhor história. Cada história tem sua intensidade, cada prato tem sua intensidade, sua alma. Agora, qual é o prato brasileiro que, para mim, simboliza mais o Brasil? Esse eu tenho. Se chama Takaká. Takaká é do Pará, É do Pará, é do Norte. É de Norte, não é? Mas eu diria que não é a feijoada. Não, vou te explicar por que não é a feijoada, por que é o Takaká. O Takaká, primeiro o povo brasileiro, o povo índio, indígena. O Takaká é feito a base do Takaká e o Tucupi. O Tucupi extraído da Mão de Oca Brava é um processo desenvolvido pelos índios. O Tucupi é meio amarelo, um caldo meio amarelo, ácido, delicioso. Dentro do Takaká, tem o Tucupi, um bowl, assim, cheio de Tucupi, é tipo um caldo, dentro vai o camarão seco. o camarão seco, é o Portugal. É a intervenção portuguesa dentro desse prato. O camarão seco, a técnica de conservar alimento com o sal, é uma técnica europeu portuguesa. então, aí eu já tenho os índios, o segundo povo do Brasil foram os cognitizadores portugueses, eu tenho graças ao camarão seco, dentro desse prato. Terceiro toque, é o jambu. O jambu representa a Amazônia. O que é o jambu? É uma folha típica que adormece a língua. Sim. E tem essa folha de jambu dentro do kakaká. Então, ele adormece, é uma folha típica da Amazônia. A Amazônia é o Brasil. É o Brasil, a Amazônia. E é verde. Eu tenho a bandeira brasileira no kakaká. É verdade. Sua foto azul que se reflete pelo céu azul no meu bobo de kakaká. E come quente? Come quente. Eu falei o lado poeta do padre. Bonito, gostei, cara. Come quente. Bota quente nisso, naquela cidade de Belém, que às quatro da tarde, que às quatro da tarde que eles tomam o kakaká, aquele calor úmido que você tomava em saia, você já está ensopado como se você tivesse tomado banho de tanta umidade que tem. E, culturamente, o paraense toma o kakaká às quatro da tarde, um momento abafado, quente, aquele negócio pelando, queima a boca e assim que tem que tomar. E tem alguma coisa que você não come de jeito nenhum? Então, não tem nada que eu não experimente. Está vendo como que eu... Sim, já saquei. Não tem... mas assim... Não tem nada que eu não experimente, por mais que seja distante da minha realidade. Eu passo do princípio que se alguém come é que nem encontra prazer. Minha obrigação, meu prazer, minha curiosidade me leva a sistematicamente experimentar tudo. Gosto de tudo? Não. Detestar poucas coisas. Agora, que eu experimento tudo, experimento tudo. E faz descoberta maravilhosa. Primeiro diário do Olivier, esse programa que eu fiz durante 20 anos, grande parte no GNT, o primeiro programa que eu gravei em 1998, em outubro de... Final de setembro de 98, eu gravei. Tinha acabado de chegar da França com a Copa do Mundo embaixo do braço. E já tinha virado muito famoso pelo Pão a partir de 94, mas em 98 fui... Você estreou na TV? Não, não estreia na TV em 96. 96. Na Record, no Fone Fogão e Companhia do Geraldo Rodrigues, antes da Ana Maria Braga. Eu entregava o horário para a Ana Maria Braga. Eu era um dos que entregavam o horário para a Ana Maria Braga. E, em 97, a Globo veio, eu recebi um telefone um dia do Geraldo, do Geraldo, não do... Luiz Fernando Lima, diretor da Globo Esporte. Eu devia, nós vamos para São Paulo, somos a Globo, queremos almoçar com você. Vamos marcar, vamos lá no Amadeus, lá no Jardim. Vamos. Eu devia, a gente tem um programa maravilhoso, tem um programa, até Copa do Mundo. Você é, hoje, o francês mais representativo do Brasil e gostaria muito que nós gostaria muito que você participasse desse projeto nosso, é um programa, são cartões postais de três, quatro minutos, apresentando a França, tipo uma silhueta passando em lugar significativo da França, tal, por toda a França, para passar três meses antes da Copa do Mundo de 98, em todos os jornais da Globo e, durante a Copa do Mundo, nos intervais de jogo. Falei, nossa, mas que ideia genial, fenomenal, sensacional, adorei. Só que tem um problema. Qual é o problema? Eu falei que eu não sou silhueta. Como assim você não é silhueta? Eu não vou te explicar. Eu primeiro quero dizer que me sinto lisonjeado quanto ao convite. Até pensar em mim. Um, dois, mais lisonjeado ainda, caso eu consiga fazer, porque vou poder assim apresentar a minha França ao povo que eu escolhi como meu. Agora, o silhueta esqueça. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, caso vocês enxerguem que eu não sou silhueta, o diretor é um amigo meu de Paris. Mas você está louco de ver, você está pensando em ser o que, a Globo, não sei o que, patatata, gente, eu sou padeiro. Vocês me convidam aqui na mesa de vocês, estou passando para você escolher a minha real. Quero ou não quer. Está bom? Adorei o almoço. Foi. Uma semana depois, me ligo, Luiz Fernando Lima, muito legal ele. Lili, a gente vai te mandar para a França, uma semana, para Paris, uma semana, junto com câmera, a Luizio, e um cara de som. Você tem uma semana para fazer um piloto. Do jeito que você está querendo fazer. Beleza. Fui para Paris, uma semana. Gravei dez pilotos. Em uma semana? Numa semana. Uau, meu. Fui para lá, voltou para o Brasil, todos foram para o ar. Nossa. E aí, fiz, se chamava O Francês. Salve, a tutarão, terminava assim. E você participou já de algum reality show desses de culinária? Eu fiz o primeiro reality show da televisão brasileira. Estou falando como programa e não como momento de dentro, porque a Anamélia Braga fez alguns concursos dentro do programa dela. Mas como programa, o primeiro programa de reality de culinária foi o Cozinheiro em Ação no GNT. E eu não era o jurado, eu era o apresentador. O apresentador. Durante quatro anos. Foi o sucesso. E o MasterChef estreou um ano depois de estrear o Cozinheiro em Ação. Só um intervalo agora. Não esquece que a gente vai mostrar o outro lado do Olivier daqui a pouco. Vários lados aqui. Já vi o Poeta, o Fotógrafo, Aqui já é uma coleção. Mas é o que a gente... Se você olhar bem para o LJ, é verdade. Se você olhar bem para o LJ, não vai ter essa surpresa. Mas a gente vai mostrar daqui a pouco. E eu queria só fazer um pequeno intervalo. Esse é aquele negócio aí que você está escondendo para o final. É, para o final. E a cereja do bulho. Vai ser um choque para muita gente. Não, não vai ser um choque não. Vai ser muito legal. Eu queria só pedir um intervalo. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas. Dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora para Nobis da Vitae Gold. Não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora para Nobis da Vitae Gold tem um diferencial. Ele é super concentrado. Vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo. Então, além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200. Você vai ter 70% de desconto no seu Ora para Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora para Nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então, aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200. Ora para Nobis da Vitae Gold. Para você que está nos assistindo, por que é importante assinar o Oeste? Claro. Você nunca fez isso, né? Não, não, não. Isso é um prazer para você que está aí acompanhando, gosta aqui do OesteCast, assim como eu, que também sou fã. Falei, acompanho todos aqui. Fazer um convite. Vou dar três motivos para você que está aí acompanhando a gente para assinar a Revista Oeste. Primeiro, a gente não aceita financiamento público, aqui não tem publicidade estatal, então não tem rabo preso. Isso garante a isenção e a liberdade dos nossos jornalistas para passar informação isenta para você. Um segundo motivo, você encontra aqui assuntos que você não vai encontrar em outros veículos de comunicação. Isso a gente garante. A abordagem aqui da Revista Oeste são assuntos que você só vai encontrar por aqui. E o terceiro motivo, enfim, com a assinatura você apoia todos os nossos projetos, os nossos programas em vídeo, além aqui do OesteCast com o Grande, da Go, tem o Estúdio Oeste, as liberais, o nosso programa também diário, Oeste Sem Filtro, sempre de segunda a sexta-feira. E o que mais? Mas vai dar um quarto o Estúdio Oeste, claro, com o Silvio Navarro. E assim, o quarto motivo ainda um bônus, que são os textos dos grandes jornalistas brasileiros, textos de J.R. Guz, Augusto Nunes, nosso grande Dagomir Marquesi. Então vale muito a pena por todo esse pacote aí você assinar a Revista Oeste, é só entrar no site revistoeste.com.br ou usar o QR Code que está aparecendo aqui do ladinho da tela, um passo a passo bem simples para você fazer parte aqui da nossa comunidade. É isso. Perfeito, né? Ah, e vamos convidar para quem está nos acompanhando para se inscrever no nosso canal aqui da Revista Oeste no YouTube, deixar o seu like, o seu comentário, ativar as notificações, aquele sininho que fica ali ao lado para você receber todas as nossas novidades. E faço mais um convite, olha só, muitos recados paroquiais aqui, né? O Dago fez uma entrevista com o nosso querido Augusto Nunes, aliás, é uma série, né? Vários episódios, são dois já, né? Gravados, né? Dois, vai para o terceiro agora. Que vale a pena, ele contou coisas, assim, revelou coisas que ele não falou em nenhum outro lugar, então vale a pena você resgatar esses dois episódios Dago Mir Marquez e Branca Nunes entrevistam Augusto Nunes. É isso aí. Muito bom, é isso mesmo, cara. Está sendo um momento muito legal para nós todos ouvir as memórias do Augusto Nunes. É fantástico. Porque é muito divertido, além de tudo. Eu queria aproveitar, por favor, vocês não sabem, mas eu vou lhe dizer que eu fui muito questionado quanto a minha vinda aqui. Olha, não é pouco. Olha! Muito questionado. Então, eu vou deixar claro para você, para todos que estão assistindo a esse postado, por que que eu aceito estar aqui, por que eu estou aqui. O Brasil me deu tudo. E quando eu falo Brasil, são os brasileiros. A generosidade brasileira me deu tudo na vida. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato a todos os brasileiros. Eu não consigo dividir. Eu não consigo separar. Eu não consigo criar uma fronteira entre um e outro. Eu não consigo ofender e denigrir nenhum brasileiro, independente de onde ele vem, no meio social dele, das origens dele e das ideias deles. Eu não consigo? Eu não me autorizo isso? Porque eu estou devendo muito a todos. Respondi. a pergunta que me foi. É incrível, cara, porque para nós é muito importante isso, sabe, o que você falou agora. Porque realmente, você vê, a gente está falando aqui de prazeres da vida, de comida, nem tudo tem que ser política, de posição. Eu não posso conversar com você, você não pode conversar comigo. É muito legal o que você falou agora, cara. Eu queria colocar isso, muito legal. Colocar na mesa. Estou devendo. A todos. muito legal, cara. Muito bom. É corajoso também de compartilhar isso aí, muito legal. Muito legal. Eu sou autêntico. Esse é um traço da minha personalidade que não vai mudar nunca. Eu sou autêntico. Eu devia ir grosso, devia isso, devia... Eu não sou grosso. Eu falo as coisas, coloco na mesa. E quando você coloca o que você pensa na mesa, com sinceridade, e respeito... Isso que é importante. Você acaba querendo não incomodar. Principalmente, quem não tem essa veia. Eu vou te falar, quem se incomodou com você aqui vai se incomodar de novo, porque a gente vai pedir para você voltar... Como assim? Você não está dizendo que a gente está encerrando já? Já está chegando ao final. O nosso podcast é meio curto. A gente não está encerrando ainda. Mas eu queria já te chamar para um próximo, porque você tem muito assunto para falar. Você tem muita experiência para trocar com a gente. Então, não vou me encerrar já. Mas eu quero já te convidar a isso. Eu espero que você volte antes de terminar aqui. Bom. Está bom? Vamos continuar essa ideia. Vamos continuar. Onde é que nós paramos, gente? Pois é. no Fosquinha, que vai fazer uma nova agora viagem. É que eu estou concordando. E você falou em primeira mão aqui. Primeira mão aqui. Você gosta? É porque é relativamente recente. Sim, sim. Eu tenho 64 anos. Vou fazer 64 anos agora. Você pensa em passar quanto tempo viajando aí nessa empreitada? Olha, não vai depender da minha agenda, não. Vai depender da agenda da Olivia. Ela tem seis anos, está na escola. então vai depender da agenda escolar da Olivia. Mas daí você pretende viajar nas férias dela? Vamos ver. Vamos viajar. Imagina. Muito melhor que Disney hoje. Para uma menina poder fazer esse tipo de... E aí como é que é essa produção? Você chega num lugar, você vai conversar com as pessoas? Como é que você escolhe os personagens? Eu sou criador do reality antes de existir a palavra reality. O Diário de Olivia nasci em 98. meu, é um programa que nasceu das duas... É a adição das duas experiências de televisão que eu teve. De estúdio com forno, fogão e companhia do Geraldo Rodrigues na Record. Estúdio, branco, fogão, panela, colher de pau, geladeira, pinguim, chapada, três câmeras, música de elevador. Buzaco. Era programa de culinária da época. E as pessoas fazendo com aquela música de elevador, com a colher, câmera fechada na colher, mexendo no dos de leite, no leite condensado, com leite ninho, aquela coisa. e sem... Quando fui convidado que ele veio me buscar na minha padaria da rua Mato Grosso, a primeira padaria em Minas... Você sabe que eu abri minha primeira padaria e o plano real não tinha existido, não existia ainda. Eu abri três meses antes do real. Você tem noção? E... Então, voltando a... O Geraldo Rodrigues já... Pela minha história de pau, com certeza pelo fato de ser marido de... Que fez com que... A atriz com o padaria é uma novela, quer dizer, é a fissão que vira realidade. Então, quando eu abri a padaria, logicamente, criou um interesse particular da imprensa, virou notícia que era para ser uma notícia efêmera. Não? Padeira. Acontece o seguinte, era suficientemente consistente o meu trabalho, que quem veio para ver o marido de, de maneira que a gente já estava obrigada a experimentar, foi o primeiro coração, a primeira padaria de tipo francesa de São Paulo e do Brasil. Eu o fiz de tal forma que, realmente, o meu produto era muito diferente de qualquer padaria, e me esfoliar na época feita com farinha e manteiga 100% brasileira, que não dava para imaginar antes do plano real. E mesmo no plano real, no início, imaginar importar qualquer coisa. Então, tinha que me virar para fazer com farinha, matéria-prima. Ah, mas eu devia ser muito louco para fazer uma padaria francesa, mas não tem matéria-prima decorrida suficiente para poder fazer o que o produto você quer fazer, não tem mão de obra suficientemente qualificada para fazer o produto que você quer fazer, não tem... O Brasil, eu não vou entender, Olivier, o que você quer fazer, você é louco, padeiro, deixa comigo. Farinha, manteiga, terceira geração de padeiro. A gente resolve. Na vida, a gente não tem sempre o ideal. a gente adapta o ideal, a gente aproveita o seu conhecimento, a autenticidade, a profundidade do seu conhecimento para poder trabalhar o que a gente tem na mão para chegar a uma qualidade igual, se não superior àquilo que se fazia na origem. O que eu fiz? Eu que faço até hoje. Aqui embaixo, todos os produtos que estão aqui, 100% brasileiros. Nada de farinha, tipo, papapu, não sei o quê, quantos zeros da Itália, da França, não. É daqui. A manteiga é a melhor daqui. Custa uma bala, mas é a melhor daqui. E o folhado é aquele que vocês conhecem, o meu croissant. Eu faço o mesmo croissant desde 1994, é melhor, é tão bom, se não melhor, que lá na França, que hoje um dia para encontrar em Paris um croissant bom, é difícil. O Olivier, você se envolve em todos os processos? Administrativo, recrutamento, seleção, gestão de pessoas? Tudo. Tudo? Por isso que eu não fico grande. Ah, imagina, isso eu discordo. Não, mas quando eu falo... A controvérsia. A controvérsia, imagina, você é grande, cara. Quando eu falo que eu não fico grande, mas o Olivier, você fez o outro com o outro, o Olivier. Puta conceito, papapá, como você deixou o outro? Porque eu sou um criador, eu sou um visionário, eu sou uma pessoa que cria, passou esse momento, eu não sei fazer. Eu não sei. E nunca, o destino nunca me colocou em frente pessoa ou pessoas que pudessem me fazer passar a... engatar a outra marcha. Nunca. E antes que isso acontecesse, eu já estava numa outra vibe, criando outra coisa. essa é a minha vida. Me pergunto, o Olivier, qual é o próximo projeto? Não tenho a mínima ideia qual vai ser o próximo. Não tenho a mínima ideia. Eu vou dormir hoje à noite, não sabendo que, o dia seguinte, de repente, eu vou acordar e vou engatar uma marcha no universo completamente diferente para engatar uma coisa. que, inclusive, o que eu estou começando a engatar é esse projeto novo. Nasceu faz pouco tempo, quando começou a pegar essa consciência, vou te dizer como que nasceu essa consciência de resgatar o diário do Olivier dentro de um conceito novo para a internet, utilizando o Fusco e tal. História. Eu tenho 64 anos, eu sou aventureiro, eu estou muito agitado, eu não sei o que pode acontecer amanhã. Minha filha tem seis anos de idade, eu, de repente, eu conscientizei que eu não posso deixar os outros, outras pessoas, contar a minha história para a minha filha. Muito bom. Não posso. Eu tenho que deixar um legado. E, a partir dessa noção de legado, comecei a olhar, o que eu tenho? O que eu tenho de coisa, de documento, de história, de provas, de, 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 enfim. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso, porque eu vou lá para cima onde está meu pai hoje, vai ficar onde? A minha filha vai ficar ouvindo falar de mim. Eu ouvi falar de você, não é a mesma coisa que você falar de ti. E as pessoas que eu falo de mim, a não ser as pessoas próximas, e milhões de brasileiros que nem me conhecem, que me adoram, que me conhecem um pouquinho, que nem me conhecem, mas, por inveja, me destrói e não gostam de mim, eu sei que são eles que vão contar a minha história para a minha filha e vão fazer questão de contar uma história que não é a minha para essa própria minha filha. É incrível. E esse legado eu faço questão de deixar. Eu sou uma espécie de... Eu sou, às vezes, apóstolo dessa ideia. Conta a sua própria história. Não deixa que eu te conte. E não é uma autobiografia. Eu detesto a autobiografia, essa coisa, meu romance. Não. É muito além. Porque tem tudo no lado filosófico, de analisa, de vida. Tem tudo... Quando falo legado, é nesse sentido. Sim. É a consistência que você pode passar através daquilo que você viveu. e não como um precadicador. Sim, sim. Um ou não. Eu sou... Eu fiz, não. Humilde. Sou humilde. Eu sou pé no chão, humilde. Eu sou autêntico. É. Eu falo as coisas. E todo mundo tem história para contar. Todo mundo. Todo mundo. Segurança aqui do... Claro. Ele tem uma história para contar, só que ele não conta. E eu achei essa pessoa de preocupação incrível. E dependendo do jeito que você chega nele, é essa a magia do Diário do Livier. É. Porque eu pude viajar por todo o Brasil de Fusca, viajando de Fusca, justamente, quando eu falei de reality, eu inventei o reality, quando eu fazia o Diário do Livier de Fusca, eu tinha um ponto de sair, num ponto de chegar em nenhum tempo. Um mês. Trinta dias de viagem para colocar na caixa uma temporada inteira de programa, programa de 45 minutos. Nossa, cara. Com cinco pessoas. Nossa. Eu estou dentro da cinco. Câmera, som. Câmera, depois veio duas câmeras. Você conseguiu? Depois de... Não é que conseguiu, era óbvio. Depois do segundo ano, era óbvio que precisava de uma segunda câmera, mas os dois... 98, na temporada de 99 e 2000, era uma câmera só. O dado, o câmera, o cara extraordinário, que desapareceu. Eu acho que virou um bicho do mate, tal. Enfim, cara muito legal. Mas aí depois não encontrei um como ele, então precisava de duas câmeras. Então, duas câmeras, som, um produtor, para ir na frente, porque eu não vou cuidar de hotel, de estadia, de comida, e tudo isso. E... Estou falando no campo, um diretor que eu engolia, mas que estava aqui, e pronto. Eu era isso, era criador de um conceito que não foi chupado de ninguém. Normalmente, não. Uma interpretação de um programa de fora, criação 100% brasileira. Chupado lá fora. Lá na França, tem uma mulher chamada de Julie, Le Carnet de Julie. Até o nome, Diário de Olivier, quer dizer Le Carnet de Julie. Le Carnet de Julie. Ela anda com uma 203 Peugeot conversa vermelha. E tal. Conheci d'érima. Chupou-me alegremente o meu Diário de Olivier. Está vendo como que... Você inspira. Vamos pensar por esse lado. Mas, então, eu fazia um roteiro, era um ponto de sair, um ponto de chegada. Alguns... Algumas marcas ao longo do... Marcado no trajeto. E, entre cada ponto, um monte de aventura. Câmera liga! Agora! Pá, pá, pá. Encontra uma pessoa. Tata, tacão. Liga. Depois nem falava mais liga, porque a minha equipe já sabia, descia do Fusca, já ligava a câmera. E, meu, quantas... Tudo acontecia assim. Tudo... Todos os programas do Diário de Olivier se vêem a mesma... Só para lembrar, um anônimo começava a cozinhar com você? Como é que era? No meio da roça. Uma senhora... Não, vou te contar uma história da Cuca, Sota Catarina. Estou indo para Pomerode. Cidade mais alemã do Brasil. É... Pomerode, Nicomio Fusca. De inverno, saindo às cinco da manhã, à noite ainda, indo para Pomerode, para... De repente, aquele campo aí, você está na Europa, não? Lá, você está na Europa, Aquelas fazendas lá, aquela casa, tudo no meio de madeira, e pedra, bem Europa. De repente, na estrada, eu vejo o sol se levantando, eu vejo uma fazenda lá, bonita, antiga, muito antiga. Parei o Fusca, falei, gente, vamos lá. Vamos lá. No caminho, nada de GPS, tudo no faro, está lá, então, como que eu chegará? Chegando lá. Linda fazenda de família, fazenda de família, não é fazenda, casarão, não, fazenda. pequeno proprietário, teriano, família, nada, bate nada. De casa, de casa. Assim, surpresa. Câmera ligada. Não avisava nada? Nada, nada. É aí que está a magia. Câmera ligada, de casa, pum, abre uma... Típica catarinense do interior, você não sabe se ela é italiana, se ela é alemã, mas tal, tudo bem, tudo. Aí, o charme, minha maneira de... Tudo bem, desculpem, como na senhora, as pessoas não estão acostumadas a essa delicadeza, essa maneira de chegar no que eu seja tão delicado assim, mas eu tenho educação, eu sei chegar nas pessoas, então, quebra a parede. Eu vi a sua fazenda, é linda, eu sabia que tinha uma pessoa extraordinária, você aqui me abrindo, é tão mágico, tem um problema de culinária, a mulher não sabia, não tinha a mínima ideia de quem eu era. Lá no fim fundo do Santa Catarina, isso era 2000, 2001, aí, ela me deixou entrar, aquela cozinha de fazenda. Fogo a lenha. Fogo a lenha, aquela mesona, aquela família ampla, que é a alma da casa, tudo acontece na cozinha, porque no inverno, é lá que está frio, está frio fora, onde está quente, é onde tem o fogo a lenha. Aí, é uma mesa, lá no final, uma mesa retangular, grande, que nem essa, maior, é lá na ponta, eu vejo, alguma coisa com o pano por cima. Alguma coisa com o pano por cima, se come, né? E o senhor, o que que tem aí? A cuca. Falei, o que que é? É a cuca que eu fiz ontem. Falei, aí, posso ver? Quer um pedaço? Lógico. A senhora vai até lá, eu chego lá, a câmera, vem, tira, aí está lá a cuca. Você sabe o que que estou falando. Claro, a cuca. Aí, tem a cuca. O que é? O que é? O que é? Eu falei, quero, tudo gravando, e o espirinho me propõe, claro que eu quero, tal, tal, tal. Está vendo a minha camisa? Está vendo? Esse bolso, todas as minhas camisas, todas, são de linha, com bolsa aqui. Desde a minha infância, é assim, esse bolso, eu não posso ter uma camisa sem bolsa aqui. Está vendo? Tem coisa dentro. Está ouvindo? Está satisdindo, aí. Aí, eu pego a cuca, nessa hora que eu pego a cuca, câmera, plano fechado, eu estou aproximando ela para comer, aí, de repente, nesse que está quase na minha boca, eu vejo o boloro na cuca. Eu não posso perder essa cena, eu não posso ofender a senhora, eu não posso, não posso, tem que assumir, vamos lá. Olha o tamanho das mãos. Mordi com um prazer enorme. Olha, amor. Nossa, que de... Isso é o diário do Olivier. Olivier, é o seguinte, esse foi o primeiro, é a primeira parte do Olivier, o Ankiê, e agora a gente vai mostrar as fotos do outro lado do Olivier. Mais um, né? Mais um, mais uns 15. Nossa, estou tenso. Está sendo preparado. Está chegando, está chegando. Nossa senhora, é você? Não, essa não sou eu, muda, muda. é o outro. É o outro, é o outro, é o outro. Está bom esse aí também. Essa é você. Sabe o que? Não. Não é a brasileira, a Silvia Pfeiffer? Lógico que é. A Silvia Pfeiffer. A Silvia Pfeiffer. Olha só. O Olivier, então, foi um top model. Foi, comecei, esse sou eu. Esse é você. A mesma campanha que o outro, Calvin Klein, Estados Unidos. Está parecido com o anterior. Não, mas não é parecido, mas não é mesmo. Estava desculpado. Esse sou eu. Esse foi o que te marcou mais, essa foto. Me marcou eu? Não, digo, na campanha, o que você tem mais destaque, eu acho que é essa foto aqui. Ou tem mais uma ainda, não sei. Quantos anos você tinha? Tem várias, né, cara? Eu tinha... 24, 25 anos. Mas você já tinha vindo para o Brasil? Eu comecei essa profissão aqui. Ah, você comecei? Por causa de não falar português. Falar de uma graninha. Aí o Patrick, me fala, ele vem lá, o meu Patrick, o Vleto Martins, lá do Rio de Janeiro, depois de 3, eu falei, bom dia, Patrick, minha grana, não tem uma profissão suficientemente consistente para eu bater na porta de qualquer empresa para pedir emprego. Além disso, se não fizer alguma coisa, já já vou virar ilegal. O que eu posso fazer? Uma parte eu não vou contar. Mas, quanto, quanto, a profissão, e no fato de não falar português, eu falei, Olivier, conheço, ouvi falar de um francês em São Paulo, fotógrafo, chamado Pascal Balão. Ele faz foto de modo, aí com uma tal de Regina Guerreiro, tal, por que você não faz modelo? Aí eu olhei para ele e falei, o modelo, você está louco? Aí botar preconceito nisso. Sim, sim, preconceito. Outra época. Aí ele me falou, tá, mas, bom, pelo menos para fazer essa profissão, você não precisa falar. Esse foi o argumento matador. Então pode ligar para o teu amigo lá, fome, para o conhecido lá e tal, e vamos ver se de repente essa profissão me dá o necessário para poder comer no cotidiano e me permitindo, assim, aprender a língua e aí poder, lá na frente, poder buscar algo que corresponde, uma atividade profissional, que corresponde mais à minha personalidade. E assim foi? Foram quatro anos maravilhosos aqui em São Paulo. Cheguei após o carnaval do Rio de Janeiro em 1980, gringo, francês, modelo de sucesso, São Paulo solteiro. Affemaria. Fui maravilhoso. Fui o alicerce que me fez virar brasileiro há um pouco mais de uma década depois. Você trocou rapidinho o Rio por São Paulo, assim, não sofreu? Nenhum povo, isso é o Parisês. Moro no centro por causa disso. Eu não consigo conceber morar numa cidade megapolis sem morar na alma da cidade. Eu preciso sair de casa todo dia a pé e trombar com dezentos, centenas de pessoas diferentes de universo, de origem, de realidade diferente da minha e de trombar com eles e tal, porque é dessa forma que eu me enriqueço. Não consigo viver na monotonia de uma bolha para não falar gueto. Não consigo. Não consigo. Leveria, foi um grande prazer. Já me convido para a segunda, para o segundo episódio. Já está convidado também. Se você topar, vai ser maravilhoso a gente falar mais, porque tem muita coisa para falar, mas aqui a gente tem um período. Se você vir... É muito ruim eu me entrevistar, você sabe que eu não deixo vocês falarem. Não, mas você que é a estrela. No próximo a gente traz um Miriam aqui de vídeo compartilhado. mas na próxima não, você vai lá embaixo que está aqui nos seus pés. Cansado de comer minhas coisas e tanto aí vocês trouxeram o padeiro para cá. Leveria, obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado para a Paula. super legal a presença de vocês dois. Muito obrigado. Logo vai ter a parte dois e muito obrigado a você que está assistindo a gente e quarta-feira, toda quarta-feira tem o lançamento de um novo programa do WestCast. Muito obrigado a vocês e até a próxima. e até a próxima.